Eu oro o Senhor pela vida daqueles que tiveram coragem pra vir até aqui a frente Porque reconheceram que mesmo eu sendo o mais comum de todos Que mesmo reconheceram que eu sou cheio de defeitos, gordo, obeso, cheio de falha, cheio de pecado Reconheceram que a tua voz através do teu Santo Espírito fala-se por mim Pai, nesta manhã eu oro pela vida desses corajosos e dessas corajosas que estão aqui na rodoviária dos colões E que deseja, meu Deus, que o 2018 não seja como o ano que passou Um ano problemático, sem esperança, de choro e de tristeza Mas que seja um ano de vitória, de alegria, de mudança na sua casa, na sua família Na sua comunidade e dentro do seu coração Toma nas tuas mãos, meu Deus, nesta manhã Cada família é representada neste lugar Aqueles que ainda estão com o seu coração e com o Espírito Comece a quebrantar o seu coração para que a tua palavra venha cair posteriormente Eu venho orar, Senhor, para que o Senhor venha dar vida para esse povo, Pai Venha dar uma luz para aquele povo, Senhor, que está em minhas trevas Senhor, Senhor, nesta manhã, repreendemos todo o Espírito que tem escravizado as pessoas Através do vício, através da prostituição, através de tantas coisas erradas que têm destruído as famílias Nesta manhã, meu Deus, eu estou aqui Da conhecimento e profeta da tua casa Para profetizar a vida e vida de uma mudança É sobre todo aquele, Pai Que te aceitar, que te levar para o seio da sua família Liga, Senhor, em teu nome Sobre a vida dessas pessoas Para que eles possam entender Que nesta manhã o Senhor esteve comigo Para que eles possam entender Que nesta manhã Tudo o que eu falei Não veio de mim, mas veio da tua parte Em nome de Jesus, Pai Toma nas tuas mãos, Senhor A vida deste homem que está aqui Em nome de Jesus Cristo Nesta manhã eu oro pela tua vida Em nome de Jesus Cristo, nesta manhã Eu repreendo na tua vida Todo e qualquer demônio maligno Que tem escravizado a tua vida Que tem tirado a tua moral Que tem feito tu desfalecer entre os homens Que tem tirado o teu convívio familiar Que tem feito com que a tua família te despece Que tem feito com que as pessoas que tu mais amava Se afastaram de ti Deus nesta manhã Ele te promete Que se tu Ter um passo em direção ao Senhor Jesus Cristo Ele vai mudar a tua vida Ele vai transformar a tua vida Aqueles que te correram de casa Aqueles que te afastaram do seu convívio Vão te receber Vão bater palmas Porque Deus vai transformar a tua vida Mas tu precisa Dar um passo em direção a Jesus Não é fácil Pra nós não foi fácil Mas tu precisa Dar um passo em direção ao Senhor Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Quem tem o dia Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus